Vamos lá pessoal, responder uma pergunta interessante aqui, o Antônio pergunta, professor Júlio, o que deve ser feito quando houver o descumprimento da sentença judicial que fixou as visitas? Por exemplo, o pai vai visitar o filho e não devolve no dia e horário fixados na sentença judicial. Legal, vamos responder essa pergunta sim. Gente, olha só, isso não pode acontecer, os genitores devem cumprir fielmente aquilo que está determinado na sentença judicial. E o bom senso deve prevalecer, um atraso por eventual motivo, tudo bem, um atraso por causa do trânsito, isso é natural, comum. Portanto, se o pai não devolver o filho no dia e horário fixado na sentença, a mãe pode lavrar um boletim de ocorrência ou colher provas que o pai está descumprido na ordem judicial. Se o comportamento do pai for reiterado, ele praticar isso várias vezes, lembrando que nós podemos inverter, pai e mãe, tá? Ele está com o filho e desobedece o dia e horário de buscá-lo ou devolvê-lo a genitor e a mãe deve colher as provas e entregar ao advogado para que ele informe o magistrado sobre o ocorrido. Nessa hipótese, é possível requer a aplicação de multa ao pai toda vez que ele descumprir a decisão judicial que fixou a convivência. Por outro lado, também, se o pai não devolve o filho e a mãe também deve informar o advogado para que ele possa requerer e buscar a criança através da medida judicial, busca a preensão de menor, esse é o termo, como forma coercitiva para que o pai devolva o filho à mãe, que é a guardiã, sem prejuízo de outros requerimentos, como, por exemplo, suspensão temporária das visitas e as visitas monitoradas também e etc, tá bom? Então, resposta dada, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.